Uma operação para combater a pesca ilegal de lagosta em período de defeso. Isso aconteceu na cidade de Baía da Traição, que fica no litoral norte. Essa ação contou com a participação da FUNAI e do Batalhão de Policiamento Ambiental. O período de defeso é a época do ano em que a pesca da lagosta fica proibida para que a lagosta possa se reproduzir. Os investigados vão responder pelo crime de pesca ilegal.